JM Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, nós estamos de volta e hoje eu vou ensinar vocês a estar fazendo um logo, né? Criando um logo aí, tá? O objetivo, no entanto, não é ensinar a criar logo, mas ensinar você a conhecer através da criação deste logo os recursos disponíveis no CorelDRAW para que você venha desenvolver os seus projetos, tá? É só através da prática que você vai conhecendo os recursos e vai descobrindo como você pode aplicá-los aí em determinados projetos. Então, estou com um projeto aqui desse supermercado que nós vamos desenvolver através desse vídeo, né? Você vai conhecer novos recursos e a partir daí você vai, então, a sua criatividade vai sendo despertada porque novas informações vão sendo armazenadas na sua mente. A partir do momento que você for enfrentar um desafio, essas informações que você vai adquirindo com as videoaulas que você vai assistindo no decorrer do tempo, elas vão contribuir e muito aí para você criar projetos inovadores, tá? Então, vamos aqui criar primeiramente esse plano de fundo. Então, vamos fazer um pouquinho diferente desse aqui nosso plano de fundo no que diz respeito a esses objetos que estão por dentro. Então, vamos aqui criar um novo documento. Vou aqui em arquivo, vou em novo, vou criar um documento no tamanho A4, modo paisagem e modo de cor CMYK, resolução 300 dpi, modo de visualização aprimorado. Clico em OK. Em seguida, vou dar dois cliques na ferramenta retângulo. Vou pintar o retângulo de amarelo. Vou clicar com o botão direito do mouse nesse X acima da paleta de cores para remover o contorno. OK. Na caixa de ferramenta, vou pegar a ferramenta polígono. Vamos desenhar um polígono a partir do centro desta folha. Vou puxar até aqui na extremidade, aqui, mais ou menos, e eu vou fazer meu polígono ali. Só que eu vou colocar um polígono com três lados. Vou clicar ali e colocar três. E daí eu puxo e faço aqui meu polígono. Tem um polígono com três lados. Eu quero arredondar a pontinha desse polígono aqui na parte superior dele. Eu pego a ferramenta forma, vou selecionar este nó. Vou clicar aqui em curva. Isso vai converter o nó em curva. Em seguida, vou clicar em suavizar nó. Depois, eu vou puxar esse nó para cima, criando aqui essa curva. Vou dar dois cliques para eliminar esse nó e vou ajustar a curva aqui melhor assim. Fica muito melhor a gente fazer eliminando o nó. Então, eu pego aqui. Tem esse meu objeto. Bacana. Bom, esse polígono, eu vou pegar ele e vou deixar ele aqui de fora por enquanto. Vou selecionar esse retângulo. Vou vir na caixa de ferramenta e vou pegar o preenchimento interativo. O atalho é a letra G. A partir do centro desse objeto, eu vou arrastar aqui. Em seguida, eu vou clicar na opção aqui, preenchimento de fontes elíptico. Eu vou posicionar ele no centro desse meu retângulo. Vou concentrar ele bem aqui, deixar ele mais arredondado. E aqui, a cor que é no centro, eu vou colocar um tom vermelho. Pronto. O amarelo, ele está na borda. Só que eu vou clicar aqui em inverter. Pronto. O vermelho agora passa a ficar na borda e o amarelo no centro. Vou puxar um pouquinho para suavizar um pouco o tom avermelhado. Vou clicar aqui. Tem o meu preenchimento. Vou pegar esse mesmo preenchimento. Eu vou selecionar esse meu objeto. Vou posicionar ele no centro desse retângulo. E eu vou selecionar o preenchimento. Gradiente aqui. E vou arrastar esse quadradinho para dentro desse retângulo, desse polígono que eu acabei de criar. Esse objeto aqui. Eu estou com ele preenchido com a mesma cor. Vou clicar com o botão direito desse objeto em cima dessa X da cima da paleta de cores para remover o contorno. Vou clicar aqui. Vou arrastar ele para o centro. Com a ponta dele aqui, eu quero que ela posicione exatamente no centro. Vou puxar um pouquinho para deixar ele pegando bem a extremidade aqui. Em seguida, eu vou dar um clique para aparecer essa alça de rotação. E eu vou pegar esse eixo de rotação e vou colocar ele aqui na pontinha do objeto. Em seguida, eu vou pegar esse objeto. Vamos ver se realmente ele está no centro do retângulo. Então, o centro do retângulo é aqui. Vou pegar aqui, esse objeto tem que ficar aqui, nesse centro. Vou posicionar aqui, essa linha guia aqui. Então, a intersecção da linha guia representa o centro do objeto. Vou pegar agora, vou posicionar aqui. Bem no centro certinho. Pronto. Então, aqui eu tenho que diminuir ele. Diminui um pouquinho e tenho que estreitar ele, deixar ele bem fininho. Mais, largue um pouco. Saiu do centro, vamos ter que colocar de novo. Vou pegar aqui. Pronto. Agora, eu vou pegar e vou dar um clique para aparecer a alça de rotação. E o eixo vai ter que ficar no centro. Esse eixo aqui tem que ficar bem nesse cruzamento aqui. Viu que a palavra centro apareceu ali? Então, é ali que ele vai ficar. O eixo tem que ficar no centro do meu retângulo. Então, aqui é o centro. Ele está dizendo que é aqui e o centro é aqui. Tá? Pronto. Agora, então, eu seleciono ele novamente. Mais uma vez, tem que aparecer a alça de rotação. Vou rotacionar ele uma única vez. Nesse ponto aqui, eu rotaciono ele. Nessa hora, eu vou apertar a barra de espaço. Quando eu faço isso, ela tira uma cópia. E, por último, eu solto o botão do mouse. Pronto. Agora, eu vou pressionar repetidas vezes a tecla Ctrl R. Ctrl R vai repetindo a ação. Então, vai apertando Ctrl R para repetir a ação. Pronto. Criamos nosso objeto aqui. Olha só. Que legal. Agora, eu vou selecioná-lo mais uma vez. Vou dar um clique. E vou puxar até o centro desse objeto. Ctrl R. Agora, eu pressiono. Deixa eu voltar de novo para me ensinar mais uma coisa para vocês. Eu seleciono ele. Dou um clique. Eu vou arrastar até o centro desse objeto. Mantenho ele preso. Seguro ele com o botão esquerdo. Vou dar um clique com o botão direito do mouse e solto. Para tirar uma cópia. De novo. Botão direito do mouse. Tirou a cópia. Então, há duas maneiras que você pode estar fazendo isso. Pressiono Ctrl R. Seguidas vezes. Mas, antes, eu vou diminuir ele aqui. Eu quero ele um pouquinho menor do que o primeiro. E quero ele distante assim. Mais ou menos aqui. Vou colocar ele nessa distância. Mais ou menos assim. E eu vou agora dar um clique. Vou puxar o eixo de rotação para o centro aqui. E quando aparecer aqui no centro, eu coloco ele lá. Pronto. E agora, vamos estar rotacionando ele para esse centro aqui. Eu pego ele daqui. Vou posicionar ele aqui. E vou pressionar a barra de espaço. E, por último, eu solto o botão do mouse. Ele tirou duas cópias. Só preciso de uma. Então, peraí. Vou deletar. Ok. De saldo do lugar. Não pode sair. Vou rotacionar. Pressiono a barra de espaço uma única vez. Depois, solto o botão do mouse. Rotacionou. Pressiono a tecla Ctrl R. Ó. Tirando novas cópias. Pronto. Tirou as cópias que nós precisávamos. Vamos selecionar todos os objetos. Com exceção do retângulo, eu vou até bloquear. Botão direito, vou bloquear o retângulo. E vamos selecionar só esses objetos. Vamos diminuir ele, pegando aqui para que todos os objetos, ó. Fiquem aqui dentro da página. E nós teremos, ó. Isso aqui no nosso... No fundo, no nosso background, tá? Bom, agora eu vou pegar mais um desse bichinho aqui. Esse aqui eu vou apertar Ctrl D para duplicar, tá? Eu vou pegar ele, vou posicionar ele, alinhado nessa linha guia aqui, ó. E vou rotacionar ele a partir do ângulo dele mesmo aqui, ó. Tá? Eu vou girar ele aqui para ele ficar alinhado com essa linha guia aqui, ó. Alinhar ele aqui. E aqui. E aqui. Pronto. Agora ele está alinhado com a linha guia aqui, tá certo? Agora eu vou pegar esse ângulo de rotação dele e vou colocar aqui no centro, como eu fiz com... Das outras vezes. Desde que ela veio alinhadinha com a linha guia, tá? Pronto. Agora eu vou rotacionar ele para cá, ó. Vamos lá rotacionar para essa posição aqui, tá? Pressiona a barra de espaço para tirar a cópia, ó. Vai, barra de espaço, não pode sair do lugar, tá? Ó, agora deu certo. Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R. Pronto. Pronto, é isso aqui que nós temos. Aí se você quiser colocar mais, aí fica à vontade. Você pode ir espalhando, enchendo, use a sua criatividade aí da melhor maneira possível, tá? Vamos selecionar todos, né? Aqui. Eu vou agrupar com o botão direito do mouse, vou agrupar, tá? E agora eu vou pegar com o botão direito do mouse e Power Clip dentro. Opa, vamos desbloquear aquele ali primeiro. Laranja. Botão direito. Desbloquear o laranja, tá? E agora esse aqui já está agrupado. Botão direito, Power Clip dentro. Mas primeiro eu vou tirar ele para fora para ele não me atrapalhar. Vou deixar ele completamente fora. Olha só o que a gente tem aqui, ó, tá? Seleciono. Então direito do mouse e Power Clip dentro. Eu vou clicar aqui, ó, no retângulo. Pronto. Ele vai preencher a minha folha certinha. Nós temos o nosso primeiro objeto. Vou apagar isso aqui. As minhas guias, não precisamos mais delas. Vou pressionar F4. Então por enquanto nós temos isso. Então, através desse recurso simples que eu ensinei você a criar isso aqui, você pode usar a sua imaginação e criar diversos efeitos aí, tá? Então vamos para a criação do logo. Vou pegar o texto. Vou digitar o nome do mercado aqui. Então o nosso nome do mercado é Supermercado Barataço. Aí eu clico de novo e escrevo Barataço. Pronto. Vou selecionar o nome Barataço. Vou aumentar. Puxando para a alça do... Aqui, ó, da lateral aqui, ó. Aumento. E esse aqui eu vou posicionar aqui. Bom. Vou pegar aqui esse. Vamos trazer para cá. Vou dar um clique para rotacionar ele aqui. Colocar na posição aqui que eu quero. Ok. Vamos estar diminuindo. Deixar ele aqui dentro. Bacana, né? Vamos estar escolhendo a fonte. Vou puxar para cá agora. Pego aqui para escolher uma fonte aqui. Pego na setinha. E vamos atrás de uma fonte bem legal, né? Vou usar aquela mesma fonte que eu usei naquele primeiro ali. Deixa eu pegar essa fonte ali. Pronto. Loster 14. Ok. Então essa é a fonte que nós vamos estar utilizando aqui. Tá bom? Só que vou colocar a primeira maiúscula e as restantes minúsculas. Tá? Então eu vou aqui em texto. Mudar maiúscula e minúscula. E colocar aqui a primeira letra da frase em maiúscula. Tá? Pronto. Eu terei essa fonte aqui. Esse efeito aqui. Eu vou aumentar aqui. Tá? Então eu estou mostrando caminhos para você. Tá bom? Ok. Então eu tenho aqui o supermercado barataço. Vou pegar outro nome. Vamos rotacioná-lo também. Vou colocar aqui em cima, na posição. Aumentar, né? Vamos colocar aqui. E um pouquinho mais, porque eu quero que ele fique aqui dentro. Vai depender de alguns parâmetros ainda também, né? Tá? Então agora vamos selecionar. Vou pintar de branco. Ok. Dois textos. Vou colocar a mesma fonte aqui para o nome supermercados. Vou pintar de branco. Também vou mudar aqui para minúscula. Ok. Agora eu seleciono o texto grande. Vou vir aqui na caixa de ferramentas. Vou no menu efeitos. Vou colocar aqui contorno. Aqui eu vou clicar no contorno externo. Já aplicou um contorno ali para nós. E aqui você pode escolher uma etapa ou duas. Eu vou colocar apenas uma etapa. Eu vou aumentar aqui na setinha para cima, até chegar no tamanho que eu desejo. Pronto. Aqui está bom para mim. Vou deixar fechar tudinho aqui. E a cor que eu coloquei vermelho no preenchimento e coloquei vermelho aqui também, tá? No último eu deixei preto. Ok? Vou clicar aqui. Agora eu vou selecionar esse último. Vou também lá no contorno. Vou aplicar, né? Para lá já ficou grande. Então a gente já diminui, ó. Tá? Ficou aqui. Tem o nome supermercado barataço. Agora eu vou simplesmente clicar aqui, botão direito. Aqui é onde? Sobre o contorno vermelho, em cima do vermelho, tá? Botão direito. Separar grupo de contorno. Ok. O contorno vermelho está separado do texto preto, que é branco. Tá? Agora eu vou pegar a ferramenta de seleção e vou selecionar o contorno, que é essa parte vermelha. Vamos na caixa de ferramenta. Vou clicar na setinha aqui de efeitos e pegar o sombreamento. Vou aqui em pré-definições e vou escolher a terceira pré-definição aqui, a segunda, que é essa aqui. Plano inferior direito. Já aplicou a pré-definição, vou pegar essa caixinha aqui, ó. Eu vou arrastar ela para debaixo do meu texto, tá? Até eu chegar na posição desejada. Aqui eu vamos editar ela. Vindo nessa barrinha aqui, eu puxo e diminuo a opacidade dela. O mesmo eu posso estar fazendo aqui por cima também. É a mesma opção, tá? Que é a opacidade das sombras. Pode estar diminuindo ali por cima. E aqui é o enevoamento, que eu vou clicar e eu posso estar diminuindo. Eu vou deixar ali o meu em um. Tá ok? Pronto. Tem a sombra do meu texto. Em seguida, eu vou selecionar o texto branco, tá? Que é esse aqui. E voltarei aqui na sombra novamente. Vamos pegar a mesma pré-definição. Vou arrastar. Vou posicionar ela atrás do meu texto branco. Vou puxar aqui. Vamos diminuir a opacidade. Vamos por cima agora para você ver maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Pronto. Tem um destaque. Essa sombra fez com que esse texto saltasse do plano vermelho. Então, nós temos esse efeito muito bacana lá, tá? Essa mesma sombra, eu estarei repetindo ela também aqui neste outro texto que temos aqui em cima. Então, eu vou selecionar esse mesmo texto menor, né? Aqui está. Aqui eu vou puxar ele um pouquinho ali para ele aparecer. E vou aplicar. Como o processo é repetido, eu vou dar pausa no vídeo e já volto com ele pronto, tá bom? Ok. Então, eu coloquei. Agora, para que esse nome do mercado fique bem legal com esses flashes que eu criei ali atrás, o que eu faço? Eu vou selecionar aqui. Botão direito, vou agrupar, né? Porque nós temos vários objetos, então temos que agrupar eles. Tá ok? Vou puxar ele aqui. Vou colocar ele mais ou menos aqui embaixo. Aí você pode encerrar esse trabalho e deixar ele por pronto. Se você quiser aqui, pode definir ele como pronto. Mas se você quiser, você ainda pode aplicar um segundo efeito. O que esse efeito será esse? Eu pego esse texto branco aqui, nós temos. Eu tenho que primeiramente tirar o sombreamento que está por trás dele. Então, botão direito em cima dessa sombra aqui, ó. Tá? Eu vou separar grupo de sombra. Tá? Meu texto agora está separado daquela sombra ali, ó. Tá? A sombra está lá e o texto branco está aqui. Viremos aqui em bitmap. Aqui em textura, nós vamos aplicar uma textura. Só que ela não vai pegar porque ali não é bitmap. É um vetor. Vou lá em bitmap. Vamos convertê-lo em bitmap. Resolução, vou deixar ele em 300. DPI aqui. Tá? Apesar de eu ter criado o meu documento em CMYK, mas sempre para fazer efeito, é bom você criar os efeitos em RGB. Depois, se for o caso, você precisar imprimir, você converte para CMYK. Então, vamos colocar aqui para RGB, tá? E vamos dar um OK para ele converter esse nosso texto. Pronto. Agora, vou sim novamente em bitmap. Vamos em textura. Agora, perceba que a opção textura já está acesa. Então, vamos aqui em plástico. Tá OK? Pronto. Perceba que ele já aplicou um efeitozinho ali, ó. Mas aqui nós temos que aumentar aqui. Mexer na intensidade. Mexe aqui. E você observa até que ele aplique e você vai olhando, né? Você vai aumentando conforme o seu gosto, né? Ó. E... Aqui eu vou suavizar, ó. Tá vendo? Aumentar um pouquinho mais a suavização. Ó. Aí você... Aí depende do que você quer, ó. Né? Você pode, ó. Aumentar ou diminuir a suavização. Vai depender daquilo que você deseja fazer. E aqui eu vou clicar em OK para confirmar. Pronto. Então, tá feito aí nosso texto com efeito, né? Agora vamos colocar aqui o logo do carrinho aqui embaixo. Bom. O logo desse carrinho aqui, eu vou buscar uma imagem. Eu busquei uma imagem no site Pexels, né? No site Pexels eu encontrei uma imagem em PNG. Que é essa imagem aqui, ó. Vou arrastar ela para dentro do CorelDRAW. Eu vou colocar aqui. É... No caso, eu busquei essa imagem aqui. Para mostrar como você pode estar utilizando a imagem PNG para vetorizar e através dela recriar um logo. Observe que essa imagem, ela está com essas cores aqui. E ela está em PNG com fundo transparente. Porém, ela não muda a cor. Porque ela é uma PNG. Então, vamos transformar essa imagem em um vetor. Vou com ela selecionada. Vou colocar aqui logo no tamanho correto. Eu virei. Vou arrastar ela um pouco aqui para fora agora. Virei aqui em Rastrear Bitmap. Arrastrei do contorno. Vou colocar a opção logotipo. Espera ele processar. Pronto. Ele já converteu essa imagem ali, ó. Em um vetor. Agora eu vou clicar em OK. Vou arrastar a imagem. É... Aqui agora é um vetor. Aqui só está uma imagem, porque eu marquei a opção em remover fundo, né? Ou remover a imagem original, tá? Então, aqui agora é um vetor. E agora eu posso pegar esse vetor aqui e estar mudando as cores dele. Tá? Então, eu vou pegar aqui e vou arrastar aqui para fora. Vou clicar com o botão direito. Vamos desagrupar. Agora ele desagrupa. Então, essas cores eu posso mudar, ó. Tá? Então, aqui, essa aqui, eu vou colocar branco, ó. Branco. Olha lá. E vou colocar branco. Já vou colocar um contorno atrás dela. Para isso, eu vou duplicar. Vou pintar de preto primeiro, ó. Preto. Tá? Vou pegar esse preto. Ele está meio cinza. Vou dar dois cliques aqui nessa cor aqui. Vou editar ele. Aqui está 100. Eu coloco 30 em C. 30 em M. E 30 em Y. Pronto. Eu criei o novo preto. Tá? Mais destacado. Só que eu vou, agora, duplicar. Vou apertar o sinal de mais no meu teclado. Ou então, CTRL D. CTRL D, ele tira uma cópia para cima. E o sinal de mais tira a cópia no mesmo lugar. Tá? Aí, eu vou pintar de branco a cópia. Pintar de branco aqui. Tá? Vou pegar e vou reposicionar para criar essa sombra. O objetivo aqui é criar uma sombra aqui, ó. Tá? Pronto. Vai dar um destaque nele por trás ali. Agora, vamos mudar essas cores. Esse azul, deixa eu ver que cor que eu coloquei ali. Eu coloquei um azul clarinho e vermelho. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar o azul clarinho, então. Um azul ciano, né? Pronto. Aqui, ó. Já temos uma diferença. Vamos colocar vermelho nos demais elementos. Um dessa cor aqui também. Tá? E aqui, vamos colocar azul, né? Azul e vermelho só, né? Aqui também será azul. Pronto. Selecionamos o nosso logozinho, tá? Vamos colocar os contornos lá atrás. Então, vamos apertar Ctrl D. Vou pintar a cópia de preto e vou jogar lá. Fazer aqui a sombra. Tá? Agora, eu vou vir aqui, ó. Um objeto. Ordenar. Vou para trás, tá? Recuar, tá? E com o A1, que é o Ctrl P de Down, tá? Ctrl P de Down, ó, o atalho, tá bom? Criar a sombra ali do meu último objeto, tá? Esses aqui eu vou pintar também, ó. Estão separados. Vou selecionar os botão direito, tá? O botão direito eu vou agrupar, tá? Pronto. Vou colocar aqui em cima. Aqui embaixo, né? Ok. Vou pegar a ferramenta Elipse. Vamos criar uma Elipse aqui. Pintarei essa Elipse de preto, cinza mais ou menos. Remover o contorno. Vou apertar Ctrl P de Down. Agora eu uso o atalho no teclado para essa sombra ficar aqui embaixo. Vou pegar aqui em bitmap. Vou convertê-la em bitmap. Vou voltar em bitmap. Vou desfocar a desfocagem de gaussiana, tá? Vou, ó, aumentar o nível de desfoque, tá? Aqui. Vou aplicar o OK. Então, veja que nessa aula você aprendeu uma série de recursos que você poderá estar aplicando. Ainda esse objeto, ainda posso aplicar ainda mais uma opacidade a ele. Eu pego aqui a ferramenta de seleção, de transparência, e vou colocar uma transparência uniforme. Pronto. Olha lá, né? Vou aqui, eu mexo aqui no nível de opacidade. Ok. Pronto. Né? E aqui, pessoal, nós temos, então, o nosso logo pronto. Eu vou pressionar F4 para a gente visualizar todos os nossos objetos aqui na tela, tá? Vou colocar aqui na tela cheia para você ver. E assim nós terminamos a nossa videoaula. Veja que essa aula, o objetivo não é tanto ensinar a criar um logo, mas ensinar você a trabalhar com recursos do CorelDRAW para desenvolver novos projetos. É claro que aprendendo esses recursos, você vai criar o logo conforme nós fizemos o logo para esse mercado aqui, tá ok? Não se preocupe que futuramente eu vou ensinar vocês a estar criando um logo do zero, planejando o logo, pesquisando, fazendo as pesquisas e fazendo as aplicações de mercado para você desenvolver um logotipo da maneira eficiente, tá? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar aí o seu like. Se não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade, inscreva-se aí agora, tá? E um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau!